O que é que dá pensas divertir-te? Ruffle, tem, se tens 16 Ou tens 24, não podes parar Exato! Não! Não queres saber, não importa quantas tens Ou só quer a viver Ruffle, 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 Ruff Ruffle, sempre na onda Agora dentro de todos os pacotes matutano Há autocolantes com sinais radicais É obrigatório colecionar, é proibido ignorar Para aí que te fica à careta E se pensares numa frase radical Podes ganhar montes de prémios Coleciona os sinais radicais e participa no concurso Não é que tanto Se 40 pessoas quiserem 40 copos de refresco de laranja Deixa como fazer Com uma só garrafa de concentrado de laranja Sunquik Irá obter mais de 40 copos Com... A filha da Cornélia propõe um passatempo Se participar habilita-se a ganhar um prémio no valor de 300 contos Ligue para o número que eu lhe vou dar Diga uma frase imaginativa sobre a filha da Cornélia E responda à pergunta que lhe vão fazer O número é o 0670, indicativo E depois 11, 11, 10 11, 11, 10 Não perca tempo Boa tarde Eu vim a cá para conhecer o vosso serviço de empresas Ah, desculpe lá Mas eu queria tratar de quem em especial De gestão financeira da minha empresa Eu gostava de ouvir a vossa opinião Ah, nesse assunto É que o doutor de crédito É ali Agora com a parte de gestão É com aquele gestor de contas Bem, a parte de gestão Podíamos tratar já Agora o crédito Se não se importa Podíamos tratar para a semana Então você está a dizer-me Que não tem aqui um gabinete Que me resolva o problema de uma só vez Com o gestor de contas E com o analista de crédito Ah, pelo amor de Deus O que o senhor me está a pedir São novos gabinetes de empresas Do BNU BNU Empresas São gabinetes especializados Em responder às necessidades das empresas BNU O seu parceiro financeiro Quem espera uma semana Espera 10 dias Deixa esse problema do prazo connosco Não se preocupa Olá, boa noite Fico agora a saber O que o Canal 1 lhe propõe Para este domingo Que agora começa Às 8 horas da manhã E para os mais novos O espaço infantil juvenil Luta livre americana ao meio-dia E meia hora depois Sem limites As notícias atualizadas Às 13 horas e 5 minutos depois O top mais O tempo no intervalo E às 14h25 Mais um programa intitulado 86-686 Às 14h55 Grandes momentos da Disney Emoções fortes Às 15h45 E em 11h16 E em 11h10 Ria Cochinsons Às 16h30 Indiana Jones Crónicas da Juventude A grande pirâmide Às 17h20 E meia hora depois O futebol Sétima jornada Que confronta A União da Madeira Bolonenses Às 19h50 Não perca os números Do Joker E às 20h O telejornal 40 minutos depois Serenela Andrade Estará consigo Para mais uma casa cheia No intervalo O tempo E às 21h30 Eu tenho dois amores Nicolau Branner Para mais um Com peso e medida Às 22h25 E às 23h50 No calor da noite A decente das notícias Chegam à meia-noite e 40h Com 24h Segue-se o tempo E a finalizar a nossa emissão Pela uma hora da manhã A última sessão exibe Rio Diablo Nós contamos consigo A partir das 8h da manhã Até lá Tenha a continuação De um ótimo fim de semana Com o Corte de Maris E às 24h Com o Corte de Maris Ou seja, nós temos um ótimo fim de semana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL